Graça de Deus, abra por favor a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 3 e 4 O tema da nossa mensagem é, o que fora impossível a lei, estamos todos, digam amém Olha lá o que diz o Evangelho, porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne Isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Vamos orar, Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto Porque tu concede a nós meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada fiada de dois gumes Esta noite eu te peço humildemente que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra E todo o povo de Deus diga amém Existe na Bíblia Sagrada, duas alianças, dois pactos, dois evangelhos A antiga aliança, o antigo pacto, o velho testamento O que regia a vida espiritual do povo até a cruz Era a lei de Moisés Esta lei tinha cerimônias Cerimônias judaicas Tinha objetos consagrados O tabernáculo tinha objetos terrestres consagrados Tinha chofar, tinha candelabro, tinha castiçal Isto era debaixo da lei de Moisés Porque essas coisas eram sombras Eram simbologia do que viria após a cruz Então, o segundo pacto chama-se a graça de Deus O ministério do espírito No antigo pacto, tudo era visível Palpável, tocável Neste novo pacto, tudo é pelo espírito Não há nada visível Não há elementos Não há cerimônias Não há objetos consagrados Neste novo pacto Se vive por fé No antigo pacto Na lei de Moisés Se vivia por obras A lei de Moisés Para ter o seu cumprimento Ela dependia da carne do homem O homem não vivia por fé Ele vivia pela sua fé Dependia da minha carne Para ter cumprimento Para se agradar a Deus Do tipo Para se fazer um jejum Precisa do espírito santo Ou precisa do meu corpo Ficar com fome Do meu corpo Para ficar com fome Isto era a lei de Moisés Por exemplo Para batizar um homem Precisa de um corpo Ou precisa do espírito santo Precisa de um corpo Para mergulhar Ele na água Isto é a lei de Moisés Neste pacto Não tem nada visível Tudo É por fé Então olha Coloco 3 O apóstolo Paulo Foi o reformador Do evangelho Paulo Dos apóstolos Foi o único Que foi Arrebatado Ao terceiro céu E Jesus Ressuscitado Falou com Paulo Como a igreja Do novo pacto Deveria viver E revelou De romanos A hebreus Qual é A vontade De Jesus Cristo Para nossas vidas Então O que nós vamos Ver E ler E ouvir São revelações Do Cristo Ressuscitado Ressuscitado O que ele disse A Paulo Olha lá Paulo então Revelou a igreja De Roma E disse Por quanto O que era Impossível A lei Está falando Da lei de Moisés Da forma Em que o povo Deveria Praticar As cerimônias Para agradar A Deus Diz que esta lei Tinha Impossibilidades Ela tinha Impossibilidade Porque ela Estava enferma Pela carne Para que a lei Fosse cumprida Havia necessidade De um homem Apresentar a sua carne Para cumprir a lei Então a lei Estava Impossibilitada De fazer Algo Em minha vida O que é Que Deus fez Visto que a lei Estava impossibilitada Deus enviando O seu filho Em semelhança Da carne Do pecado Pelo pecado Condenou O pecado Na carne Então A lei Dependia Da carne Do homem Para o seu Cumprimento O homem Não conseguia Cumprir a lei Porque a lei Ela tinha 613 Mandamentos Quando ele Cumpria um Passava uma semana Ele tropeçava Em um ponto Ele se tornava Então culpado De todos Olha o que diz Tiago Capítulo 2 Versículo 10 Porque qualquer Que guardar Toda a lei E tropeçar Em um só ponto Tornou-se culpado De todos Assim era a lei Não havia Ninguém justo Diante de Deus Ninguém conseguia Cumprir a lei Tanto é Que havia pessoas Que eram Batizados 10, 15 Vezes no mês Porque o batismo De João Que as pessoas Idolatram Era um batismo Para Arrependimento Como as pessoas Estavam culpadas Então João Batista As batizava Para arrependimento Era um batismo Da lei O batismo Que se prega Hoje nas igrejas Não é batismo Para salvação Não é batismo Para pragar pecado Porque de qual Pecado Jesus Estava se arrependendo Quando se batizou Nas águas Então Jesus Estava se batizando No cumprimento Da lei Para que eu Não precisasse Batizar nas águas Porque aquilo Era a lei Era uma impossibilidade Que o homem Que a lei Não tinha De me deixar Justo Diante de Deus Então olha o que Tiago diz Porque qualquer Que guardar toda a lei E tropeçar em um só ponto Tornou-se culpado De todos Onze Onze Porque aquele Que disse Não cometerás adultério Também disse Não matarás Se tu pois Não cometes adultério Mas matares Tu também É feito Transgressor da lei Então na lei Não adianta Guardar um ponto E tropeçar o outro Ela tinha Seiscentos e treze Mandamentos E o homem Tropeçava E se culpava Se tornava Culpado De todos E tudo isso Não justificava O homem O homem Estava Sempre Em pecado Então hoje As igrejas Estão mescladas Com a lei De Moisés O homem Se sente culpado Diante de Deus E para se justificar Ele diz Olha Pequei contra Deus Já sei Eu vou fazer Um jejum Que Deus me perdoa Iiii Briguei com aquela Irmã No chamado Culto de ceia Eu já vi Ministérios Que chamam as pessoas Aqui na frente E diz Se alguém aqui Está em pecado Venha aqui na frente E a pessoa Vem aqui na frente Confessa Irmã O seu pecado É porque Eu não posso ceiar Porque eu briguei Com aquela Igreja Igreja Expondo as pessoas A vergonha Porque isto é legalismo Isto é A impossibilidade Do homem Se tornar justo Diante de Deus E quem vive Debaixo da lei Vive assim Se achando pecador Tem que se justificar Não porque Eu não mereço Ou porque Você sabe Estas coisas De buscar A auto-justificação E Paulo já disse Em Gálatas No capítulo 3 Olha lá Todos aqueles Pois que são Das obras da lei Estão debaixo De uma grande bênção Todos aqueles Pois que são Das obras da lei Estão debaixo De maldição Ponto e vírgula Segura aí Então diz que a lei Tem suas obras E nós já explicamos aqui O jejum É uma obra da lei Vocês sabem Os fariseus Guardavam Rigorosamente A lei Vocês sabiam disso? Sim E o que é Que o fariseu Mais fazia? Jejuava Por que Que o fariseu Jejuava? Porque ele queria Ser santo Diante de Deus? Não Ele jejuava Porque ele guardava A lei de Moisés Você lembra Quando ele subiu Dois homens Subiam ao templo Para orar? E o que Que o fariseu disse? Senhor Eu não sou Como este homem Roubador injusto Eu jejuo Duas vezes por semana E dou o dízimo De tudo o que possuo Então Ele jejuava Mas ele não jejuava Para ter poder Até porque Ele não era aceito Por Jesus Cristo Ele não jejuava Para ter comunhão Com Deus Ele não jejuava Para quebrantar A sua carne Ele jejuava Porque como o fariseu Ele observava A lei de Moisés Só que ele estava Debaixo da lei Ele E 90% Das igrejas Porque amado O jejum Não me justifica O jejum Não me salva O jejum Não me purifica O jejum Não me liberta O jejum Não me transforma O jejum Me deixa com fome Olha lá Todos aqueles Pois que são Das obras Da lei Estão debaixo Da maldição Porque está escrito Diga Está escrito Maldito Todo aquele Que não permanecer Em todas as coisas Que estão escritos No livro da lei Para fazê-las 11 E é evidente É evidente Ou não é Pelo menos Está sendo Esta noite Olha lá E é evidente Que pela lei Ninguém Será justificado Diante de Deus Porque o justo Ele viverá Da fé Ah É evidente Que pela lei Ninguém será Justificado Diante de Deus Ora Se a lei Não justifica Ninguém Eu tenho Que tirar a lei Daqui E botar Apenas a fé Porque Deus Quer que você Viva da fé Ah Eu fiz um jejum Por fé Não é da fé Jejum Não é por fé Jejum É algo que você vê É algo que você faz E a fé Tem o seu autor E tem o seu consumador Jesus Cristo Eu não posso fazer nada Por fé Eu vivo por fé Mas a fé Já tem um autor Chama-se Jesus Cristo Então Eu tenho que ir Aprendendo Passo a passo Na minha vida O que é lei E o que não é Porque o que for lei Não me justifica Correto? Diz que é evidente Que pela lei Ninguém será justificado Diante de Deus Porque o justo Viverá da fé Doze Ah não tem um doze Romanos 3,19 Amém Ora Nós sabemos Que tudo o que a lei diz Diz aos que estão Debaixo da graça Segura então O que a lei diz? Olho por olho Dente por dente A mulher não pode Usar roupa de homem Isso é a lei Isso está lá em Levítico Tudo o que a lei diz Tudo o que a lei diz Diz a quem está Debaixo da lei Esse ministério Não está debaixo da lei Nós estamos Debaixo da graça O que que a lei diz? Se você não der o dízimo Você rouba a Deus Mas nós não estamos Debaixo da lei Nós estamos Debaixo da graça Nós contribuímos Segundo propôs No nosso coração Não por Malaquias 3,10 Então lá diz Nora Nós sabemos Que tudo o que a lei diz Aos que estão Debaixo da lei Diz para que Toda boca Esteja fechado E todo mundo Seja condenável Diante de Deus É assim que vive Quem está debaixo da lei Quem está numa igreja Da lei Não pode nem rir Rir Olha a reverência Meu irmão Santidade não Vamos ficar de pé Para ler a Bíblia E em casa Ler a Bíblia sem camisa Porque estão Debaixo da lei Se sente condenado Por Deus Vê a Deus Como sempre Com um cajado Para bater Vê a Deus Com medo Primeiro de Jesus Voltar e ela ficar Porque ninguém É justo Diante Debaixo da lei Então olha Nós sabemos Que tudo O que a lei Diz Aos que estão Debaixo da lei Diz Para que Toda boca Esteja Fechada E todo mundo Seja condenável Diante de Deus Mas que é Gálatas Coloca Romanos 3 Por isso Nenhuma Nenhuma carne Nenhuma carne Nenhum homem Nenhuma mulher Será justificada Diante dele Pelas obras Da lei Porque pela lei Vem o conhecimento Da graça Estou vendo Estou vendo que Ninguém consegue Mais te manipular Eu já estou Vendo que Você já não Nesse ministério Você já não Aceita ser manipulado Aqui você fala De acordo Com a palavra Diz que A lei Pela lei Vem o pleno Conhecimento Dos pecados A pessoa diz assim Isto é pecado Isto é pecado Isto é pecado Ouvir música Do mundo É pecado E comer carne Do mundo Pegar o ônibus Do mundo Receber o dinheiro Do mundo Pegar o trem Do mundo Não é pecado Isto é lei Meu irmão Que entra Na mente Das pessoas Escravizando Impedindo De ver Deus Só vê pecado Só vê diabo Quem está Debaixo da lei Não vê Deus Vê diabo Vê pecado Vê maldição Vê demônio Vê sapo Vê canguru Perneta Vê tudo Porque estão Debaixo da lei Gálatas capítulo 2 Versículo 16 Sabendo que o homem Não é justificado Pelas obras da lei Mas pela fé Em Jesus Cristo Temos também Crido em Jesus Cristo Para sermos Justificados Pela fé Em Cristo E não Pelas obras Da lei Por quanto Pelas obras Da lei Nenhuma carne Será Justificada Nós somos Justificados Pela fé Em Jesus Então Eu aqui Confessei a Jesus Como meu Senhor E o meu Salvador Por fé Sem fazer nada Sem amarra fita Sem fazer campanha Sem subir o monte Sem comer pão Sem deixar de comer pão Eu digo Pela fé Ele já me justificou Pronto Segundo essa palavra Nós estamos Justificados Por meio da fé Não precisamos Fazer nada Apenas crer em Jesus Se desviar do mal E o resto Quem fez Foi o Espírito Santo Ele disse na cruz Está Consumado E o que passar disso? Aí entra o homem Aí entra o pastor Com a sua oração Aí entra o pastor Com um olhozinho ungido Para te ungir Quando a palavra Diz que pela fé Você já tem a unção Do Espírito Santo Aí no final do culto O pastor tem que Botar a mão sobre você Quando o Espírito Santo Já está dentro de você Com mão Com pé Com corpo Com tudo Aí começa a entrar o homem Se você não recebe Isto aqui Para a tua vida Aí o homem entra Aí o pastor diz Não, você não está justificado Afinal de contas Eu sou um homem de Deus Eu sou ungido Vem cá Que eu vou consagrar A chave da tua casa Aí você, né Doido Para ver a chave Da tua casa consagrada Claro Aí entra na doutrina do homem Aí escuta de Jesus Me adora em vão E nós não queremos Adorar Jesus em vão Meu amado Diz que Sabendo que o homem Não é justificado Pelas obras da lei Pelas coisas Que a tua carne Tem que fazer Mas nós somos justificados Pela fé em Jesus Cristo Nós temos também Crido em Jesus Cristo Para sermos justificados Pela fé Então Se você crê em Jesus Cristo Você não é justificado Pelo que você faz Você é justificado Pela fé em Jesus Cristo Do qual ele mesmo É autor e consumador Se você crê em Jesus Cristo Nós temos também Crido em Jesus Cristo Para sermos justificados Pela fé Eu estou justificado Você está Justificado Ora Se a lei Era impossível De realizar A justificação Em mim O que é que Cristo Fez então Olha lá Romanos 10 Irmãos O bom desejo Do meu coração E a oração Por Israel É para a sua salvação Por Israel Por quê? Porque os judeus É que vivem Debaixo da lei A lei não é Para mim Não é para você Os pastores Veja que botou lei Dentro da igreja Quem fazia jejum Não eram os gentios Quem fez jejum Foi Daniel E o que os pastores fazem? Fazer jejum de Daniel Mas Daniel é um defunto Um judeu defunto É o que que Daniel Tem para me dar? Se eu sou justificado É pela fé em Jesus E não por jejum de Daniel Vocês já viram Na placa da cidade Grande jejum de Daniel Daniel foi quem Meu irmão Como que eu vou fazer Um jejum De um defunto Se nem o Deus Que eu sirvo É um defunto Ele ressuscitou Está vivo Sentado no trono Do universo Como se um jejum De Daniel Meu amado Daniel não fez jejum Para ter poder Daniel fez jejum Porque era judeu Isto era lei Era obrigação É igual você Tem que votar Isto é lei Nesse país Daniel fez jejum Porque era lei Em Israel Davi jejuou Num espírito De tristeza Isto era a lei Que regia a vida deles Davi não fez jejum Para ter poder Nem para quebrantar A sua carne Isto era a lei Então Paulo diz Irmãos O bom desejo Do meu coração É a oração Por Israel É para a sua salvação Dois Porque lhe dou Testemunho De que eles Têm zelo De Deus Mas não tem Entendimento Até cuidam Da coisa De Deus Até tem prazer Nas coisas De Deus Só que eles Não tem Entendimento Três Por quanto Olha 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 a palavra Que se apresenta Olha aqui Olha aqui Por quanto Ei Alô Isso é Bíblia Isso está escrito Isso está escrito Na Bíblia De todos os pastores De todos os bispos De todos os apóstolos E de todos os crentes Que andam com Bíblia Debaixo do braço Isso está escrito Olha lá Por quanto Fazer Pastor Pastor Mas eu faço E daí Meu amado Eu não estou contra você Ninguém aqui está contra você Nós estamos a favor da Bíblia Eu estou te dizendo As verdades de Deus Meu amado Eu não estou aqui brigando com ninguém Porque as pessoas dizem O que o senhor tem a ver com isso Meu amado Eu não tenho nada com isso Eu estou dizendo para você O que Paulo disse lá em Roma O que o Espírito Santo Falou pela boca de Paulo E está falando pela minha boca Aqui para os senhores Para o Brasil Por quanto Não conhecendo a justiça de Deus Procuram estabelecer A sua própria justiça E não se sujeitaram A justiça que vem de Deus Versículo 4 Porque o fim da lei é o quê? Diga a lei acabou Quem foi que pôs fim a lei? Foi nós aqui Foi eu como pastor Ah o senhor Isso é doutrina da sua igreja Não é doutrina minha Isto foi a justiça de Deus na cruz A lei tinha 613 mandamentos E estava impossibilitada De me justificar O que é que Cristo fez? Pôs fim a ela Então a lei tinha um pacote Tinha batismo Tinha páscoa Tinha monte Tinha sacrifício Tinha holocausto Tinha proibições Tinha mandamento Tinha ordenança Tinha batismo A lei tinha todo esse pacote Como isto era impossibilitado De me fazer chegar a Deus Deus como é maravilhoso Pôs fim a ela Ele disse Lei Para vocês Da graça Chega Eu vou cumprir No seu lugar Ele disse Eu não vim abrogar Eu vim para cumprir Ele veio no cumprimento da lei Ele veio fazer o que eu não poderia fazer Ele não foi o meu exemplo Ele foi o meu substituto Na cruz do Calvário Ele disse Está Consumado Lei Acabou Mas não acabou Porque eu quero Acabou Porque eu aceito O que ele fez Na cruz E os crentes Não aceitam Ele venceu Por mim Ele venceu Para você Ele não quer Que você fique Desesperado Eu sou um miserável Pecador Não é Ele lavou Você com o sangue Dele Ele perdoou Todos os seus pecados Ele te justificou Pela fé Ah eu não aceito Pastor Não aceito Porque o meu pastor Diz que eu sou o pau da terra Ah entendi O que o pastor Diz Mas o que ele disse Porque o fim Da lei É Cristo Para a justiça De todo aquele Que crê E nós cremos A minha justiça É que ele colocou Fim a lei Colocou fim Ao mandamento Ele acabou Com tudo isso Então qual a pergunta Que eu fiz Ao Espírito Santo Olha só Que palavra interessante Em Lucas 18 Olha só E Deus não fará justiça Aos seus escolhidos Que clamam a ele De dia e de noite Ainda que tardio Para com eles 8 Digo-vos que de pressa Lhe fará justiça Quando porém Vier Vier o filho do homem Porventura Achará fé na terra Não achou Quando ele voltou Foi ao mundo dos mortos Ressuscitou Quando ele voltou Achou a lei de novo Sabe o que Cristo Acha hoje Nas igrejas Lei Sabe o que ele acha Aí Atos cerimoniais Atos proféticos É isso Ele não achou Fé na terra Meu amado Fé ele achou Entre nós Que vivemos por fé Aqui não tem sal Aqui não tem fita Aqui não tem óleo Aqui não tem candelabro Aqui não tem chofar Porque ele acabou Isso tudo era lei Era o fim da lei Quando ele veio Quando ele olhou para cá Ele disse Ali tem fé Ali tem um povo Que acredita apenas No invisível Quando ele olha lá para cima Ele vê homem Botando a mão sobre o homem Homem passando óleo Sobre o outro homem Homem se dizendo Se é só ele ungido Como nesse pacto Todos nós somos ungidos Quando ele vier Ele vai achar a fé Vai achar a fé na terra Ele achou Foi isso aí Vinagre Que Jesus bebeu Isso que ele está achando Na terra Quando ele olha lá de cima Ele olha para aquele lugar lá Bebendo vinagre ungido Igual eu mandei fazer Abre lá Não tem Jesus E aquela outra lá Ih grande templo do Salomão Esse eu destruí Eles estão edificando de novo Também não tem na sua palavra E aquela outra igreja lá Olha lá Ato profético da casa própria Igual eu mandei fazer Não tem Jesus A casa agora São os crentes Então eles perguntaram Ele disse Digo-vos que depressa Lhe fará justiça Quando porém Vier o filho do homem Porventura Achará a fé na terra Não achou Voltou Ressuscitou Justificou um povo por fé E o que que achou? Um povo praticando As obras da lei Novamente A mesma lei Que ele destruiu Então eu termino aqui A minha homilia E repetindo o versículo De Romanos 8,3 Olha lá Por quanto O que era Impossível a lei A minha pergunta É esse tema E o que era impossível a lei? A lei era impossível De me justificar O que que Cristo fez? Me justificou Tito 3,7 Para que sendo Justificados pela sua graça Sejamos feitos Gafanhoto O pó da terra Senhor eu não valho nada Senhor eu sou miserável Papai Jeová da glória Terra de canta súbia Eu sou o que? Você conhece alguém Que se acha herdeiro De Deus nessa terra? Fala a verdade Não precisa me responder Você conhece um crente Em Jesus Cristo Que se acha herdeiro Do trono De fato E de verdade Você conhece Que tem postura Que encara os desafios Que sabe Que mesmo No vale da sombra E da morte O dono da coroa real Não pode Te abandonar Porque tu és Um herdeiro dele Justificado Por sua graça Tu conheces Alguém assim? Você conhece Assim O diabo é sujo Oh Mas quando a gente For para a glória Oh Quando o papai Voltar Oh O inimigo Você conhece Pessoas assim Mas ele disse Que sendo Justificado Pela sua graça Sejamos Feitos Herdeiros Segundo A esperança Da vida Eterna Não é pela lei É pela graça Justificados E herdeiros De Deus Segundo a esperança Da vida eterna Esta é a verdade De Deus Mas isso não gera Assim uma autoconfiança É exatamente isso É esse resgatar De uma autoconfiança Que a graça De Deus Produz na vida Do crente Herdeiro De Deus Sou herdeiro Do trono Ele não pode Me substituir Está lavrado No cartório Celestial A letra de sangue Contrado Por Jesus Cristo Registrado Paternidade Reconhecida No céu Ninguém apaga Ninguém tira Não tem ninguém Que tome coroa Meu amado Os crentes Vivem com medo De perder Ou matar O coroa E guardam O que tu tens Para que ninguém Tome a tua coroa Eu sou o herdeiro Insubstituível De Deus Meu amado Eu e você Então a lei Era incapacitado De me justificar Paulo disse Que pela lei Ninguém seria Justificado Ele me justificou Pela sua graça Justificado Quer dizer Ter provado Ou reconhecido A inocência Isso que quer dizer Justificado Éramos culpado O pecado De Adão Me deixou Condenável Diante de Deus Deus enviou A lei O homem Não foi capaz De cumpri-la Ele Pela sua graça Me justificou Me inocentou Diante de Deus Eu fui declarado Inocente Por causa Da obra Maravilhosa E bendita De Jesus Cristo Na cruz Do Calvário Quando Ele Ele olha Para cada um De nós Nos vê Inocente Nos vê Justificado Não é por obras É por graça Ah pastor Mas se a gente Entrar por esse Caminho Onde fica a glória Do pastor Não fica Neste novo pacto Ele não deixou Espaço para homem Neste novo pacto A glória A honra O louvor O império E o domínio E a majestade A grandeza O reino É de Jesus Ele fez a obra Sozinha Diz que Ele morreu No terceiro dia Ele foi Lá nas regiões Inferiores da terra Os espíritos Que tinham morrido Sobre a condenação Do antigo pacto Ele resgatou Todos Levou o cativo O cativeiro Deu dons aos homens E aquele que subiu Foi o mesmo Que desceu A Ele honra Glória Louvor Império Domínio E majestade A lei Era impossível De remover pecados Olha lá o que diz Hebreus 10 E assim Todo sacerdote Aparece a cada dia Ministrando E oferecendo Muitas vezes Os mesmos Sacrifícios Que nunca Podem tirar Os pecados Segura Não é assim Nas igrejas Da lei É assim Grande Campanha De quebra De maldição Opa Vou lá Vou entrar Numa campanha De maldição E vai ser quebrado Correto Se fez algo É para fazer E ter sucesso Não tem Sexta-feira que vem Grande campanha Da maldição Parte 2 Aí vai você De novo Aí você Pô pastor Mas eu fiz a campanha Certinho Dei até um voto Não meu irmão Você estava com pouca fé Mas agora Agora vai Na outra sexta-feira Grande campanha Da maldição Parte 3 Olha Todo sacerdote Aparece cada dia Ministrando E oferecendo Muitas vezes Os mesmos Sacrifícios Que nunca Podem tirar Os pecados Doze Doze Mas este Está falando De Jesus Havendo Oferecido Para sempre Um único Sacrifício Pelos pecados Está sentado A destra de Deus Um único Sacrifício Quebrado Os homens Todos os dias Todos os cultos Todas as sextas E eles gostam De sexta-feira Todas as sextas-feiras Quebra de maldição Jesus na cruz Ofereceu Para sempre Não é até o fim Da olimpíada Diz que foi Para sempre Um único Sacrifício Pelos pecados E assentou-se A destra De Deus Nas alturas Quebrou Ou não quebrou Está quebrado Vai eu fazer O que Aqui agora Para remover Pecado Se ele ofereceu Um único Para sempre Pelos pecados Como o senhor Descobre isso Que eu não vejo Ninguém falar É porque se mostrar Essa coisa ao povo O pastor Vai ter a tua glória Como E aonde Quem vai puxar A orla Do pastor Se descobrirem Que Jesus Já ofereceu Um único Sacrifício Pelos pecados E se mostrar Que os sacerdotes Os chamados Pastores Não precisam Mais ficar Vem cá Pecador Vem cá Pecador Vem cá Se descobrirem Que agora Jesus fala Vem cá Justificado Vem cá Santo Vem cá Herdeiro Vem cá Meu filho Vem cá Abençoado Se descobrirem Isso Eles vão ter Que trabalhar E essa é a guerra Contra mim Se eles descobrirem Que não manipulam Mais você Que não vivem Mais da tua gordura Eles vão ter Que acordar de manhã Botar inchado Ungido E cortar Capim Ungido Versículo 14 Olha 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 Porque com uma Só obração Quer dizer Oferta Porque com uma Só Abração Meu amado Espera aí Espera aí Espera aí Deixa eu entrar Na frente Você acredita Que isso está Na Bíblia? Olha lá Porque com uma Só obração Com uma Só oferta Aperfeiçoou Para sempre Os que são Santificados Sabe o que Jesus Diz? Santifica-os Na palavra A tua palavra É A verdade E aqui Você não é Santificado Com outra coisa A não ser Pela palavra Diz que como Você é santificado Pela palavra Com uma Só Aquela da cruz Ele me Aperfeiçoou Para E como que eu vou Fazer agora um jejum Para ficar perfeito Se ele já me Aperfeiçoou Para sempre Não, você faz um jejum Para você se Aperfeiçoar Ei, alô Diz que ele já Me aperfeiçoou Para sempre Aperfeiçoou Ou não aperfeiçoou Diga, já estou Aperfeiçoado 15 15 E também O Espírito Santo Nos testifica Ah Não estou falando Da boca para fora Quem está testificando Isso é o Espírito Santo Assinou embaixo Quer dizer que se você Falar mal Você está falando Não foi o pastor Foi o Espírito Santo Que testificou Porque olha Eu gosto Dessas palavras Da graça de Deus Que é tão clara Olha lá E também o Espírito Santo Nos testifica Porque depois De haver dito 16 Esta é a aliança Que farei com eles Depois daqueles dias Dos dias da ressurreição Diz o Senhor Porei as minhas leis Em seus corações E as escreverei Em seus tendimentos E o Espírito Santo Acrescenta Que é ele Que está testificando E acrescenta O que o Espírito Santo Acrescenta? 17 E jamais Me lembrarei De seus pecados E de suas E jamais Me lembrarei De seus Pecados Lembra ou não lembra? Não lembra? Não É porque o Espírito Santo Me revela Que tem uma irmã Que ontem Que pai Quando? Eu não me lembro Eu não me lembro Quem é que testifica isso? Volta, volta, volta Volta, volta Volta no 14 Aí E também o Espírito Santo Não o testifica Porque depois De haver testificado Quem testifica Que ele não lembra Do pecado Não sou eu É o Espírito Santo E o pastor fica Você é pecador Eu sei O que você fez No verão passado Eu sei O Espírito Santo Só se você sabe Porque eu não me lembro Dos pecados deles Eu não me lembro Jamais E a lei Toda vez acusa Não é assim? Não é? Você está numa igreja da lei O clima chega a estar pesado Meu irmão Os louvores Pecador escuta A voz do Senhor Se tiver cansado Pecador o quê? Escuta o quê? Feio 17 17 E jamais me lembrarei De seus pecados E das suas iniquidades Tem o 18 Ora Onde há remissão desses Do pecado Não há mais oferta Nem sacrifício Pelo pecado Remiu Ou não remiu Remiu Se ele tirou o pecado Como que ele vai lembrar De pecado? Pastor O senhor quer Que a gente acredite nisso? Claro É Bíblia Hebreus 10 18 Você vai acreditar em quê? Você vai acreditar no pastor Que te vê em pecado? Quem te vê em pecado É a lei Meu irmão Porque foi incapaz De resolver De purificar o seu pecado O legalismo É que vê um homem Pecador A graça Pela justificação Da fé Te vê santo Puro E sem defeito Coloca lá Efésios capítulo 5 Olha lá Vós maridos Amai as vossas mulheres O marido diga amém Amém Como também Cristo amou a igreja Olha As palavras vão dilacerando Olha só Vós marido Amai as vossas mulheres Como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela 26 Para a santificar Purificando-a com a lavagem Da água do Batistério Do Rio Guandu Do Rio Sarapuí Vai Do Rio Ah da piscina olímica Michael Phelps Vai Michael Phelps Michael Phelps Pode Para a santificar Está falando da igreja Que sou eu E você Igreja não é parede Templo neste novo pacto São vidas compradas Pelo sangue de Jesus O santuário de Deus Nesta terra É você Ele não veio purificar Tijolo Parede Tempo Oh eu congrego naquela igreja Grandona ali Não é igreja É parede Vai ficar aí O templo que vai subir É você Santuário do Deus vivo E olha o que ele fala da igreja Para a santificar Santificou Não santificou Santificou E uma vez Jesus mandou Pedro Ir até Cornélio E Pedro Legalista Diz Senhor eu vou em Cornélio Gentio Não Eu não Eu não como nada impuro Jesus mostrou uma visão A ele De um lençol descendo Ele disse Senhor Eu nunca botei nada impuro Se referindo a uma visitação Que ele tinha que fazer A Cornélio Jesus disse Não tornes tu impuro O que eu já purifiquei Sabe o que os pastores fazem? Torna você impuro Quando Jesus te santificou Para a santificar Está falando da igreja Que somos nós Purificando-a Com a lavagem da água De Michael Phelps Pela palavra Diga Pela palavra O que lava O que purifica O que tira os carrapichos O que tira o engano O que tira o erro O que tira a mão do homem É A palavra afiada De dois gumes Que entra na divisão Da tua alma E do teu espírito Lavagem de água Pela palavra 27 Para apresentar A si mesmo Igreja pecadora Miserável Desgraçada Para apresentar A si mesmo Olha a graça Igreja gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem coisas semelhantes Mas santa e Diga Ah papai Ah papai Diga 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 Lavou pela palavra Santificou pelo sangue Veio Lavou pela palavra Para apresentar A ele mesmo Pegou a igreja E disse assim Igreja Sou o teu noivo Tu és para mim Gloriosa Sem mácula Você não tem ruga Igreja Nem coisa semelhante Mas igreja Por causa da minha graça Tu és santa E irrepreensível Isto é você Isto é você Isto é meu amado Depois que isto Entra na tua mente Você diz Meu Deus Eu me vi pecador Até hoje Meu Deus Eu me senti no culpado Jesus disse Jesus disse Não é É iso inocente Eleita Preciosa Foi comprada Com o meu sangue Eu te justifiquei O que a lei Foi impossível De fazer por você Eu fiz Minha amada Ele te chama De minha Amada Te trata Como filho E essas mensagens Não chegam Até a vida Das pessoas Porque uma vez Essa mensagem Pregada Não tem domínio Do homem Não foi o pastor Com o seu jaleco Branco Que pegou Alguém aqui E jogou Na piscina No inverno De agosto Lá E na Alemanha E disse Bum Aí quando a pessoa Volta Diz assim Aquele ali É o pastor Que me matou Nas águas Aí se você É da graça Você vira Para Jesus Diz E Cristo É aquele Que me crucificou Com ele Na cruz A glória Não vai Para homens É por isso Que eles não gostam Dessas mensagens É por isso Que eles não Suportam É por isso Que dá comissão No ouvido Porque aqui Em Cristo Não há glória Para o homem Foi ele A obra dele Foi ele Que nos purificou Nos deixou Igreja gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem coisa semelhante Mas santo E irrepreensível É assim Que Deus Vê esse ministério Nós não somos Miseráveis Quem te vê Pecador É a lei O legalismo Sim Irmão Irmão Tem que vigiar Tem que fazer Um jejum Aí tem uns pastores Que erram Três pais nossos Eles erram Às vezes eles erram A lei A lei É que te vê Assim Por causa Da maldição Por causa Do diabo Por causa Da pombagira Por causa Da batalha De armadilão Jesus Jesus vai Jesus vai voltar A igreja A graça diz Ele já voltou Mora em mim Ele mora em mim Ele não vai voltar Ele já voltou Ele vai me aguardar Nos ares Nós vamos encontrar com ele Mas ele já mora em mim Paulo disse Não vivo eu Mas Cristo vive em Vive no céu Vive aonde? Vive em mim Ele já voltou Ele já veio Ele mora dentro de mim Eu sou santuário dele Ele habita E move Entre nós Ele está aqui Na pessoa bendita Do seu espírito Olhando as verdades Dele sendo pregada Então a lei É que vê assim Olha lá Dez minutos Hebreus 10 capítulo 1 Olha lá Porque tendo a lei A sombra dos bens Futuro E não a imagem Exata das coisas Nunca Pelos mesmos Sacrifícios Que continuamente Se oferece A cada ano Pode se aperfeiçoar O que eles se enxergam Nunca É assim Você vê Tu conhece um crente 20 anos de igreja Quantos anos você tem de igreja? Eu 30 Quantas vezes você perdeu a salvação Nesses 30 anos? Eu perdi 300 vezes Conhece um crente 20 anos na igreja E aí meu irmão Como é que é? Eu sou miserável Pecador Cara Eu tenho que me converter A cada dia Nunca Pode se aperfeiçoar Ano após ano Vamos ler? Porque tendo a lei A sombra dos bens futuros Não a imagem real Das coisas Nunca Pode pelos mesmos Sacrifícios Que continuamente Se oferece A cada ano Pode aperfeiçoar Os que a eles se enxergam Dois Doutra maneira Eles teriam deixado De oferecer Culto de libertação Tudo bem Vamos lá Fazer um culto de libertação Todo mundo aqui Precisa de libertação Vamos fazer um culto de libertação Quando acabou o culto de libertação Todo mundo está liberto Correto? Correto Mas não Nunca liberta ninguém Ano após ano O culto de libertação E ninguém nunca se liberta É o que ele está dizendo Doutra maneira Se tivesse libertado Teriam deixado de oferecer Porque purificado Uma vez os ministrantes Nunca mais teriam Consciência de pecado Se eu entro num lugar Um culto de consagração Me consagra Acaba aquele culto Eu estou consagrado Mas acaba o culto Fica de novo Meu Deus Está vendo? Eu pequei Vou devorador Ih, se Jesus voltar Eu sou a viz de louco Eu não tenho azeite Ih, caramba Pequei contra o meu irmão Eu tenho que me confessar Ih, caramba Ih, Jesus vai voltar Tu vai ficar Salta a mão sobre ele Jesus Oh, terra O diabo está furioso Essas coisas Outra maneira Teriam deixado De se oferecer Porque purificado Uma vez os ministrantes Nunca mais teriam Consciência de pecado Agora olha o manto Eu chamo de manto Olha o três Nesses sacrifícios Porém cada ano Se faz comemoração Dos pecados É, porque o irmão Precisa se consagrar Mais a Deus Isso é a lei Está vendo? O relato bíblico Nesses sacrifícios Porém a cada ano Se faz Comemoração Dos pecados Culto de libertação Não liberta Culto de consagração Não consagra Campanha Dos prazeres Não tem prazer nenhum Então o que foi preciso? Cristo Jesus veio fazer O que o homem Não poderia fazer Meu amado Olha lá Hebreus 7, 22 Olha lá Olha lá De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador 23 E na verdade Aqueles foram feitos sacerdotes Em grande número Porque pela morte Eles foram impedidos De permanecer 24 Mas este Jesus Porque permanece Eternamente Tem um sacerdócio Perpétuo 25 Portanto Pode também salvar Perfeitamente Os que por eles Se chegam a Deus Vivendo de vez em quando Vivendo sempre Para interceder por eles 26 Porque nos convinha Tal sumo sacerdote Santo Inocente Imaculado Separado dos pecadores E feito mais sublime Do que os céus Tem um 27 Que não necessitasse Como os sumos sacerdotes De oferecer sacrifícios Primeiramente Por seus próprios pecados Depois pelo pecado do povo Porque isto Jesus fez Uma vez Oferecendo-se A si mesmo Então Os pastores Oferecem culto de libertação Todos os cultos Jesus nos libertou Uma vez Para sempre Os pastores Precisam fazer culto de consagração Todo sábado Jesus Pelo novo e vivo caminho Consagrou O caminho Pela sua carne Isto é Pelo seu véu Então O que os homens Precisam fazer Todos os cultos Todos os dias Jesus na cruz Fez uma vez Para sempre É que os crentes Não sabem Ou não sabiam Porque a verdade Vai pela internet E eles vão descobrir Porque isto Ele fez uma vez Oferecendo Tem um 28 Porque a lei Constituiu Um dos sumos sacerdotes A homem e faco Mas a palavra Do juramento A graça de Deus Que veio depois da lei Constituiu ao filho Perfeito Para sempre Então O que os sacerdotes Não podiam fazer Jesus Cristo fez O que a lei Não podia fazer Com os seus mandamentos Jesus Cristo fez E o que Jesus Cristo fez Não precisa eu aperfeiçoar O que ele fez Ele fez Para sempre Olha lá Efésios capítulo 2 Versículo 8 Olha só essa palavra Tão conhecida Mas pouco aplicada Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé E isto Não vem de vós É dom de Deus Pegou? Eu vou me salvar Eu vou aceitar Jesus Eu vou me salvar Alô Isto não vem de vós É dom de Deus Foi ele que te salvou Foi ele que te buscou Despartiu dele A iniciativa veio dele Isto não vem de vós A salvação Não foi produzida pelo homem Não é mérito do homem Não foi o homem Que escolheu ser de Deus Ele disse Não fosse vós Que me escolhesse Mas eu que escolhi a vós Eu vos escolhi Desde antes Da fundação Do mundo Mas as pessoas dizem assim Não, eu preciso me converter Cara Cara, eu preciso sair Dessa vida A palavra diz Que não depende De quem quer E nem de quem corre Mas de Deus Usar da sua misericórdia E usou com você Hoje nós somos de Deus Sempre fomos Mas hoje nós estamos aqui Ouvindo esta palavra Para entender Olha Porque pela graça Sois salvos Diga Eu sou salvo Pela graça Então Graça É favor E merecido Você não fez nada Para ser salvo Ele te salvou Você não merecia E ele te salvou Eu não sou salvo Porque eu sou bom Eu não sou salvo Porque eu fui bonzinho Eu não sou salvo Porque eu dei o dízimo Eu não sou salvo Porque me batizaram Eu sou salvo Porque a sua graça Me salvou Pastor, mas Se não batizar o homem Ele é salvo O batismo não salva Ou salvaram Jesus Outra esquerda Uma direita Uma direita Outra esquerda Outra esquerda O da esquerda diz Salva-te a ti mesmo Está aí Cheio de coisa Dizendo que é o filho de Deus O da direita Diz O trigo Diz Senhor Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Jesus disse para ele Jesus disse para ele Desce Se batiza Volta molhado Que é para mim Ver se passou nas águas mesmo E depois eu te salvo Foi? Jesus disse Hoje mesmo Você vai ser O primeiro da humanidade A experimentar o poder Do meu sangue Hoje mesmo Estarás comigo no paraíso Porque é por graça Ele quis salvar Já era um escolhido Não mandou descer Para batizar nas águas Porque o batismo Das águas não salva O que salva É quando você Crê em Jesus É selado pelo Espírito Santo O batismo Do Espírito Santo Sim É que sela o homem Para a vida eterna Este Assegura você Da salvação Você se torna Propriedade Exclusiva De Deus Quando ele reconheceu O senhorio Do Senhor Jesus Cristo O Espírito Santo Veio sobre ele E selou ele Porque ninguém pode dizer Que Jesus Cristo é o Senhor Se não for pelo Espírito Santo Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós É dom de Deus Olha o manto Olha o manto Hã? Que? Hã? Olha eu pregando heresia Olha eu pregando heresia Não vem das obras Aos pastor Não Você tem que fazer alguma coisa Para ser salvo Olha eu pregando heresia Não tem que fazer não Não vem das obras Aí o pastor Diz Tem que fazer alguma coisa Você tem que fazer um voto aqui Quanto que você ganha? Pastor Eu ganho Treze mil reais Você tem que dar Vinte e seis mil Ou Trinta e nove mil Que é dez por cento Para o pai Dez por cento Para o filho Dez por cento Para o Espírito Santo Ui Não vem das obras Para que ninguém se glorie Vem Ou vem Daquilo que eu faço Não vem Você não é salvo Porque você fez alguma coisa Você é salvo Porque ele fez na cruz Você é salvo Porque futuro Com os olhos Voltado para aqui Ele viu você Achou graça em você Achou amor em você E que te livrar desse mundo doente Perverso Perdido E te trouxe para um lugar Onde a doutrina é verdadeira É pura Sem misturas Sem mácula Eles pregam o contrário disso Dizem que você tem que fazer alguma coisa O evangelho diz Não vem das obras Para que ninguém se glorie Dez Porque somos feitura do Exu Da Pombagira Nós somos da Pombagira Nós somos feitura sua Criado em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus Preparou Para que andássemos Nela 1 Coríntios 1 Versículo 30 E versículo 31 Mas vós sois do diabo Mas vós sois dele Diga Eu sou de Jesus Mas vós sois dele Em Jesus Cristo O qual para nós Foi feito por Deus Sabedoria Justiça Santificação E redenção Foi feito ou não foi feito? Foi feito Jesus Cristo Para mim Para você Ele foi feito Sabedoria Justiça Santificação E na cruz Ele também foi feito Para mim Redenção Não há nada Que me condene Não há nada Que se levante Contra mim Quem intentará A acusação Contra os escolhidos De Deus Porque nós somos dele Vós sois dele Vós sois dele Em Jesus Cristo O qual para nós Foi feito Justiça Sabedoria Santificação E redenção A supremacia Da redenção Do ser humano Não está em uma Denominação Eu vou repetir A supremacia Da redenção De um ser humano Não está em uma Redenção A nossa Igreja É santa Nós temos A doutrina Certa Varão Desse lado Varou Isso não é doutrina Isso é costume Não tem Redenção Nesta igreja Aqui Nós somos Rígidos Terra Nesta igreja Aqui Varão Não anda De bermuda Aí não há Redenção Isto não é doutrina Isto não Santifica Isto é costume Isto é lei Redenção Há Na pessoa Bendita De Jesus Cristo Redenção Houve Na cruz Do calvário Quando o sangue De um justo Inocente Trocado Por barrabás Derramou O seu sangue Por mim E por você Ali estava A minha Redenção Ali estava A tua Redenção Ali estava A tua Santificação Ali estava A sabedoria De Deus Ali havia Justiça Santificação Para a igreja Dele Dele Não Não é a igreja Do homem Quem é o senhor Eu sou o pastor Presidente Esta igreja Aqui Tem um pastor Presidente Sou eu E aquele ali Quem é Aquele é o vice Presidente da igreja E este aqui Quem é Este é o primeiro Tesoureiro Aquele é o segundo Tesoureiro Esse é o terceiro Tesoureiro E aquele lá Aquele é o quarto Aquele é o quinto Aquele é o sexto E Jesus Quem Meu irmão Jesus vai aparecer No final do culto Primeiro vamos tratar Dos homens de Deus Sai fora Neste novo pacto O ministério É do espírito Neste novo pacto Quem dita as regras Na igreja Não é o pastor O pastor Da voz A verdade Da bíblia Neste pacto Quem determina Quem escolhe Quem levanta Quem faz Quem santifica Quem lava Quem purifica Quem use Quem sela Quem batiza Quem faz todas as coisas É o Espírito Santo Nós não vivemos Num pacto Tocável Tangível Nós vivemos Num pacto espiritual Olha o que diz Esta palavra Olha só Segunda de Coríntios Pode passar Olha lá Olha Olha Meu amado Segunda epístola De Paulo Aos Coríntios O ministério da lei Ministério do pastor Geraldo Ministério do pastor Santo Antão Ministério do pastor Presidente É Esse é o ministério Do pastor Presidente Ministério é de quem? Do espírito Essa é que eles botam Lá na placa Lá na frente da placa Igreja Pentecostal Do furacão Quente Ministério do pastor Geraldo Moraes Como que Geraldo Moraes Se a bíblia Diz que agora O ministério É do espírito Quem está certo? Eu? Ou essa palavra? Como não será De maior glória O ministério Do espírito? O ministério Agora é do espírito Quem faz agora É o espírito É o espírito Que sela É o espírito Que lava É o espírito Que transforma É o espírito Que usa Sua palavra Como um bisturi Para ir na divisão Da alma E do espírito E tirar você Do engano Da mão do homem Chega de idolatria Pastoral Chega de reverenciar O homem Chega de idolatria Púlpito Chega de ficar Debaixo de muleta De homem Chega de depender Da oração Do pastor Neste novo pacto Nós não sabemos Orar como convém Mas é o espírito Santo No seu ministério Que intercede Por nós Com gemidos Inespremíveis Meu Deus Pastor O que o senhor Quer dizer com isso? Não sei Eu quero dizer Que o ministério É do espírito E eu estou Submetido a ele O que o espírito Diz na sua palavra Eu faço Se o espírito Diz que em todas As coisas Eu sou mais Do que vencedor Eu recebo Mesmo em um meio De uma situação De adversidade Eu digo Não O ministério Diz que em todas As coisas Eu sou mais Do que vencedor Se o homem Diz que eu não sou Eu não recebo Porque não é Ministério de homem Agora é Ministério do espírito Nós estamos Debaixo do Ministério do espírito Passou E o que é Que o ministério Do espírito Fez Já te mostrei Várias coisas Mas eu vou te mostrar Mais essa Coloca lá Porque a lei Do espírito De vida Em Cristo Jesus Me livrou Da lei Do pecado Do pecado E da morte Livrou Ou não livrou Qual o pecado E para os crentes Aceitarem isso Porque a lei Do espírito De vida Em Cristo Jesus Me livrou Me livrou Da lei Do pecado E da morte Estou livre Esta lei Do ministério Do espírito Me livrou Não adianta Não adianta O pastor Me chamar Para me ungir Não adianta O pastor Me chamar Para botar a mão Da vida Não é mais A lei De Moisés É a lei Do espírito De vida Que nós vivemos Neste novo pacto Que o ministério Agora é dele Diz que ele Nos livrou Da lei Do pecado E da Morte Eu agora Chego diante De Deus Sem culpa Eu chego Diante De Deus Inocentado Eu chego Diante De Deus Totalmente Purificado Eu chego Diante De Deus Com a minha Consciência Tranquila Com a oferta De Jesus Cristo Dada por mim Hoje A minha Consciência Está limpa Diante de Deus O senhor Acredita na Bíblia Deveria acreditar Em quem? Nos pastores Que pregam Ao contrário Você já leu isso? Algum pastor Já pregou isso Para você? Seja sincero Já pregou isso Para você? Você já leu isso Alguma vez Nas igrejas? Os pastores Dizem que você É pecador Que você Vai para o inferno Jesus vai voltar Você vai ficar No inferno Porque você Está com o pecado Até a lama Qual? Se a lei Do espírito Da vida Já me livrou Do pecado Ai me livrou Do pecado E me livrou Da morte O que o senhor Tem a me dizer Com isso Pastor? É mas você Não pode pregar Isso Não posso Porque se está Na Bíblia Se é evangelho Para as vidas Aprenderem Que elas não Devem ter Mais medo Do lobo Se elas não Devem mais Ter terror As pessoas Entram na igreja Com medo Do diabo Com medo Da pomba gira Com medo Do inferno Com medo Do pecado Com medo Do demônio Quando a palavra Diz que ele Nos livrou Da lei Do pecado E da morte Então eu não Tenho que ter medo Não deve Aquele que luta Por você É maior Do que aqueles Que lutam Contra Porque a lei Do espírito De vida Em Cristo Jesus Me livrou Da lei Do pecado E da morte E um dos pastores Disse para mim Assim Mas se eu Pregar isso Lá na minha igreja As pessoas Vão embora Eu disse E? As ovelhas Não são suas As ovelhas São de Jesus Elas vão Para onde Elas quiserem Eu não estou Preocupado Quem vai E quem fica Eu estou Preocupado De pregar A verdade Eu não vou Deixar de pregar A verdade Para você Com medo Que você Vai embora Eu fico Com medo De pregar A mentira E sustentar Um engano Na sua vida E quando eu Me apresentar Diante dele Ele fala Geraldo Por que você Não pregou A minha palavra Como ela é Porque eu estou Te pregando A palavra Como ela é Não é o meu Entendimento É a palavra Diz que a lei Do espírito De vida Me livrou Da lei Do pecado E da morte Está aqui Nessa bíblia Está na bíblia Dos pentecostais Está na bíblia Dos adventistas Está nas bíblias De todos De todos Que você conhecer Como crente Essa palavra está Posso eu Não pregar A verdade Eu tenho Que pregar A verdade Os senhores Devem aceitar Estas verdades Passou Se eu estou Livre da lei Do pecado Eu posso pecar Como viveremos No pecado Se nós Fomos libertos Dele Se você Peca É porque Cristo ainda Não te livrou Da lei Do pecado O espírito De vida Ainda não Entrou em você Eu estou Morto Para o pecado Eu não tenho Desejo Pelo pecado Por eu participar Da vida De Deus Eu tenho Desejo Por coisas De santidade O meu desejo O meu apetite É pela palavra O meu desejo O meu apetite É pelo louvor O meu desejo O meu apetite É pela congregação Dos justos O meu desejo O meu apetite É pelo amor Pelo perdão Pela benignidade Que são os frutos Do espírito santo Se eu tenho O desejo De pecar A lei Do espírito De vida Ainda não Me livrou Eu estou Aqui como Penetra Observando Olhando Mas eu Ainda Não Passei Por essa Transformação Porque quem Tem vontade De pecar É que ainda Não foi livre Da lei Do espírito Da vida Agora Quem foi livre Do espírito Da vida A carne Pode até Ter uma derrapada Mas o espírito Traz de volta Então Essas verdades Que você ouviu Aqui Há 55 minutos Tem que ser Ouvidas E tem que ser Praticadas E tem que ser Vivida Porque eu Vos dei Bíblia Eu vos Dei Palavra Está escrito De Gênesis Apocalipse E nós Andamos Para lá E para cá E você Viu Com seus Olhos Que a lei Era impossível De te justificar Com as suas Obras Com as suas Abruções E que Jesus Cristo Na cruz do Calvário Fez A obra Que tinha Que fazer No nosso Espírito Te apresentou Perante ele Como igreja Sem ruga Sem mácula E sem Defeito É assim Que o dono Da igreja Te vê Vamos ficar de pé Em nome de Jesus E todo o povo De Deus Diga Amém